Como é que é meus putos do aço? Sevemos aqui mais uma vez chatear os homens da HR Garage. Já temos aqui o nosso bicho com 183 cv e 250 de binário. Ainda não fomos pescar mais, mas vamos pescar mais. Vocês viram a suspensão que eu vos apresentei no último vídeo? Está aqui, eu disse que a gente ia pintar aqui as molinhas preto. Ali o amigo borrosa, tal, pá, é agora. Já fez aqui esse favor, que ele tem mais jeito para essas cenas. E isolámos aqui os números de série, os códigos e a marca e não sei o que. E para, se a gente quiser ir legalizar, temos aqui a informação toda. Se isto estiver pintado, quando vamos legalizar, chapéu. Assim fica só uma marquita zeta vermelha. Se quer a mola, mas assim não se vai ver praticamente nada. Suspensão de trás, topos de amorecedores, molas e-bac e suspensões da frente. Tudo Bill Stein. Prontinho para montar aqui no GT do barrot. Agora vamos chatear ali os homens, eles fazerem aqui uma montagem. Olha, até vêm a piscar, vocês até vêm a piscar. E fazes que sendo aqui com a luz, até vêm, parece vêm do altar, pá. Parece a Nossa Senhora de Fátima, pá. Então vamos montar isto? Tem que ser. Tem que ser? É agora já. É agora já, de seguida? Sim. O que é que vais montar? É o chefe ou é o outro? É, este também é o chefe. Este também é o chefe. Este está na piscina. Está na piscina. Muito bem, bora lá. Tchau. 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 Bem, material fora. Rosa, estavas-me a dizer que estes amorecedores não estão assim com muito mau aspecto. Os trajes não. Os trajes aqui estão mais ou menos. Os da frente são da mesma marca, estava aqui a ver. Mas já estão babados da lei, estás a ver? Já estão todos arrebentadíssimos. Pá, tem que levar tudo de novo. Ok. Pessoal, eu não mandei vir isto aqui. Foi falha minha e também não sabia que isto estava estragado. Acabei de pedir agora mesmo por o telefone aos nossos amigos da Autoparts Logística. Pedimos agora mesmo, mas não vai chegar em tempo útil. Isto é uma coisa que se monta bem. Como é que a gente consegue desenrascar agora só para aguentar tipo dois dias? Três dias. Três a três dias. Se calhar até mantemos isto ou mantemos aqui um bocado de borracha e depois quando vieres levanta-se o carro e substitui-se isto. E troca só isto, não é fácil. Ou então deixa-se ir o carro. Não, não, tem que andar. Quer dizer, quando ele estava morto, criou nu longe. Agora é que ele está bom, querendo aqui. É que ele não é uns pitos à escola. É, não é, não é. Então pronto, vamos montar assim. Depois quando chegar a pecinha eu passo cá e a gente troca. Sim, isso é rápido. É rápido, não é? Então bora, vamos montar a nova. Bota! Bota fogo. Bota fogo. É eu. Bota fogo. Bota fogo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Então está fixe? Gostaste? Está bom de saldo. Isto é que é, nem me deixas experimentar, ele é que vai experimentar. Está bom? Não mexe? Não mexas. Ele deve baixar ainda um pintinho não? Uma bequinha. Uma bequita. Agora vais te experimentar para ver se gostas. Eu gosto de certeza. Está feito. Desta vez foi tu que me montaste. Não podemos dizer que foi eu. Desta vez foi tu que me montaste. Se correrá alguma coisa mal foi eu. Está feito. Mais uma montagem, mais umas pecinhas aqui no nosso GT. O GT agora vai ficar cá e não vou levar porque vamos fazer alterações de escape. Ele é que sugeriu esta porquê? O homem dos G40. Vamos pôr uma panela final G40. Vais ver isto aqui. A gente está desconfiados que esta panela, aliás já falámos disto lá quando fomos afinar, que esta panela é muito restrita. Já pouco o turbo manda. Sim. Vamos filmar uma panela G40 mas é desmilada. Atenção, não é? Com as medidas originais já é alterado. Só para experimentar. Para simular uma panela original, mas pronto, desmilada, experimenta, vê se gostas, se gostas deixas estar, se não gostas... Ou volta-se a pôr a menina. Portanto ele fica aqui e isto não vale a pena dar a filmar. É cortar um escape e meter outro. Não vale a pena documentar. Se ficar fixa a gente depois dar uma lambrazinha. Uma lambrazinha... Então vai. Fiquem bem. Na descrição vai estar o link do kit que usámos aqui. Da Autoparts Logística. Vai estar o link da HR Garage e ele está a abrir a porta e o carro estava trancado. Isto é sempre na segurança. É sempre na segurança. Fiquem bem. Um grande abraço e um grande gás. Olha, já toca. Garra aquele ladrão.